Olá a todos que nos acompanham, está começando mais uma entrevista aqui no Estratégia OAB, e dessa vez a gente vai falar com a Hanna, que passou no 35º exame de ordem da OAB. Então, primeiramente, meus parabéns, Hanna, pela sua aprovação, que você tenha muito sucesso aí pela frente, mas para começar eu queria que você se apresentasse para quem está assistindo a gente, seu nome, idade, informação, o que você quiser falar sobre você. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que as pessoas estarão assistindo, né? Eu quero agradecer o convite para estar participando aqui do Estratégia OAB, assistir muitas entrevistas para me ajudar também na minha trajetória. Meu nome é Hanna, tenho 23 anos, faço direito, sou casada, sou mãe e estamos aí. Fui aprovada no 35º exame da OAB. E, Hanna, como é que começou essa sua vontade aí de entrar nesse mundo de concursos? Já era um sonho que você tinha ou veio de repente, assim, até na área do direito, né? Como é que isso veio na sua cabeça? Então, eu conheço muitas pessoas da área do direito, né? Eu não tinha condições de pagar uma faculdade e meu esposo me inscreveu no ProUni. Eu fazia matemática na UEG, que é a Universidade Estadual aqui de Goiás. Eu não tinha condições de pagar uma particular e meu marido me inscreveu no projeto do ProUni. E eu ganhei uma bolsa de direito. Aí foi quando eu realmente aprofundei na área do direito e hoje sou apaixonada. Então, foi meio que de paraquedas, eu acredito. É, você veio de matemática, então, né? De matemática para direito. É, caramba, uma mudança muito grande, né? E teve alguém, assim, que foi essencial nessa sua mudança? Ou você já se jogou de cara quando você conseguiu essa bolsa? Meu cunhado e minha cunhada, eles fazem direito. Eu sempre acompanhei a trajetória deles. E, assim, eu gostava, sabe? Eu sempre quis fazer direito também. Era uma opção minha, mas como eu não tinha condições de pagar a faculdade, eu acabei entrando para matemática mesmo. Aí, quando eu consegui a bolsa, eu fiquei muito feliz e deixei a matemática de lado e fui para direito. E aí, para você estudar para concursos, como é que foi de início, hein? Você sentiu muita dificuldade? Você estudava sozinha de início? Teve ajuda de alguém, de algum cursinho? Já conheceu direto a estratégia? Como é que foi? Saiu o concurso aqui do secretário do Ministério Público. E eu comprei o cursinho do Estratégia, porque eu já conheci o Estratégia desde sempre. Eu gosto de assistir entrevistas de aprovados. Então, assim, desde quando eu entrei, eu sempre assisti. E aí, eu comprei o cursinho do Estratégia. E eu comecei a fazer, só que eu comecei no pós-editar. E eu sou muito procrastinadora e acabou que não deu muito certo, porque eu postergava, mas o curso foi maravilhoso. Inclusive, eu uso os materiais hoje, que eu estou começando a estudar pelo TSE, né? Que é o concurso unificado que vai ter agora. Enquanto eu não tenho condições de comprar o pacote que tem no Estratégia, eu estou estudando português, informática e direito constitucional no cursinho que eu comprei. Ai, que excelente! Então, quer dizer que você já assistia os vídeos dos aprovados, e isso te incentivava também a querer estar ali, né? No lugar deles também, né? E hoje é você que está aqui com a gente, né? Sim, eu estou muito grato por isso. Ai, nós que agradecemos, é muito bom, né? E é por isso que a gente continua fazendo essas entrevistas, né? Porque realmente servem de exemplo para outras pessoas, porque a maioria dos alunos tem alguma dificuldade, tem medo, né? E aí, quando os outros alunos estão assistindo e veem isso, né? Que os aprovados também passaram por esses momentos, é muito mais fácil de você continuar e não desistir, né? Então, é muito importante essas entrevistas. Mas, então, conta para a gente aqui um pouquinho da sua preparação para a OAB. Você tem uma ideia aí de quantas horas você estudava por dia? Não sei, eu estudava o tanto que dava. Porque eu comecei a estudar no início do ano, né? Lá para janeiro. E eu estudava no EAD, que foi na época da pandemia, e voltou no presencial. E eu comecei a trabalhar também em janeiro, e, então, assim, o tempo era muito curto, porque eu tinha a parte da manhã, de manhã, eu sou dona de casa, né? E eu ainda tenho filho, e na parte da tarde eu ia para o estágio, no Ministério Público, e à noite eu não estudo numa faculdade aqui na minha cidade, é muito pequena, eu tenho que pegar um ônibus e ir. Aí era complicado. Aí eu levantava cedo, tinha dia que era quatro, tinha dia que era cinco, horas da manhã, e começava a estudar, e até a hora que dava. É, então você não conseguia contabilizar exatamente aí as horas, mas sempre nesses intervalos das suas rotinas, né? Você conseguia fazer isso. E é uma... Você tem uma rotina, então, mais puxada, né? Porque tinha que lidar junto com trabalho, com filho, filho pequeno? Sim, ele tem seis anos. É, então... E aí demandava muito do seu tempo, né? Também essa parte da família e tudo mais. Você teve apoio de alguém nesse período, ou você tinha que lidar com essas coisas sozinha? Não, eu tenho meu esposo. Meu esposo, ele me ajuda em tudo. Ele cuidava do nosso filho pra eu me estudar. Ele falava, vai estudar, eu vou sair com meu filho, você fica aí estudando. O tempo inteiro ele me apoiando e me incentivando. Quando eu dava aquela procrastinada, ele falava assim, vamos estudar, você precisa passar. Você vai estudar, não faz não. E fim de semana, tudo mais, você continuava estudando? Eu tive que largar de mão de muitas coisas. Porque, assim, meu marido, ele, no trabalho dele, ele tem que sair muito. Às vezes tem ele convidado pra alguns eventos e muitas coisas eu... Eu deixava de ir com ele, sabe? Aí ele levava nosso filho e eu não ia. Aí eu ficava em casa estudando. Aí o pessoal perguntava, ah, cadê sua esposa? Minha esposa tá estudando em casa. Mas você vê hoje que valeu a pena, né? Tudo isso que você teve que perder, né? De certa forma, porque a sua aprovação chegou, né? Então, acho que é uma fase que todo mundo passa um pouco difícil, né? Que você tem que abrir mão de algumas coisas, mas que depois, no fim, valem a pena, né? Não me arrependo, fora nenhuma. Não me arrependo, tudo valeu a pena. E a gente nunca vai se arrepender de ter estudado, né? Isso é a verdade. Exatamente. Ô, Rana, qual foi a sua maior dificuldade, assim, vendo pelas disciplinas, assim, o que mais te dava medo? O que mais não entrava na sua cabeça, sabe? Qual foi a maior dificuldade mesmo nesse processo? Ah, uma matéria que não entra de jeito nenhum é direito civil. Nossa, o Paulo, ele explicava prescrição e decadência. Nossa, ele explicava, ele explicava, e eu acho que eu vi a aula de prescrição e decadência dele, eu acho que umas cinco vezes ou mais, e era difícil. Aí chegou uma hora que eu desisti de direito civil, porque eu desisti, porque eu não entrava. E eu ficava muito bolada, porque eu sou dessas que fica chateada, sabe? Se não tá aprendendo, eu fico muito chateada, e é pior pra mim, porque aí minha autoestima vai lá embaixo e acaba desanimando. Sim. Mas você conseguiu contornar isso, ou ficou com raiva mesmo? Então, eu deixei de modo direito civil. Eu falei assim, estranho que não tô aprendendo, aí eu deixei prescrição e decadência de lá. Aí eu peguei e estudei família, família e sucessões, e direitos reais, que eu gosto, e contratos e obrigações. Essa parte de... Essa aí eu deixei. Mas as outras partes eu vi, e se caísse alguma coisa das outras matérias de prescrição e decadência, eu estava lascada, porque eu não ia acertar. Porque eu não aprendi. E qual foi o método de ensino aqui, da estratégia que você mais gostou de usar? Qual o tipo de material que você achava que era mais válido pra você? Ah, eu gosto do PDF. Eu amo. Eu amo. É o ponto forte do Estratégia Concursos e Estratégia OAB, né? Como não gostar do PDF? Sim, a maioria dos alunos prefere o PDF, né? Mas eu também utilizava as videoaulas. Eu, como eu te falei, da minha rotina, né? Dona de casa, eu colocava na televisão os professores explicando. Eu estava lavando uma louça, eu estava ouvindo, eu estava tomando banho, eu estava ouvindo, eu estava fazendo tudo e estava ouvindo aula. Meu esposo até ele começou a entender um pouco de direito de tantas aulas que eu botava pra rodar na casa. É, a família toda acaba aprendendo um pouco, né? Tem algum professor específico que você guarda, assim, que te ajudou? Não é só um, não. É a Priscilinha, né? Eu fiz, não sei se posso adiantar, mas eu fiz em trabalho. Maravilhosa. Professor Igor Maciel. Maravilhoso. Na revisão de véspera. Ah, eu que não separei a prova aqui, mas eu queria mostrar. Eu coloquei o nome dele nas questões. Coloquei um coraçãozinho, porque ele deu uma prova na revisão. Ele falou assim, na revisão, eu não vou falar mais nada pra vocês, eu só vou falar o que vai cair. E as duas coisas que ele falou, caiu na prova. Simplesmente. Estava tudo. Tudo que estava na revisão de véspera do 35, estava lá na prova. Porque eu aprendi direito administrativo com ele. Eu sou apaixonada em direito administrativo, graças a ele. E aí, dessa sua trajetória toda aí, você consegue ver quais foram os seus principais acertos, né? Ou seja, os momentos em que você acertou e te levaram realmente à aprovação. E os seus principais erros, né? Que muitas vezes te impediam de chegar logo. Os acertos foi vencer a preguiça, né? Levantar cedo, estudar. O melhor cursinho, né? Eu não sei se você sabe, mas eu também ganhei ele num sorteio. Foi maravilhoso. E agora, os erros... É a preguiça também. Tem hora que você não quer estudar. Tem hora que você tem que falar assim, ou você vai, ou você vai. Porque se você for fazer o que você quer, não tem jeito. Eu tinha dia que eu estava... Que eu não... Teve dias que eu não estudei. Por pura preguiça mesmo. E é uma coisa que a gente... A gente é adulto, a gente tem que fazer o que a gente precisa fazer, né? E não o que a gente quer na hora. E eu acho que foi isso. No início, eu não comecei pelo Estratégia. Comecei vendo vídeo-aula. E eu errava muita questão. Aí, depois que eu passei para os PDFs, no Estratégia, eu vi que meus... Nos simulados que o Estratégia fazia, eu dei uma alavancada. Aí eu conseguia fazer a porcentagem. E esse sorteio que você falou foi através de qual canal? Foi do Estratégia OAB. Eles... Foi no dia 24 de dezembro de 2021. Eles fizeram um sorteio de três assinaturas até passar. E eu consegui uma bolsa. Ai, que ótimo, né? Então, foi um presentaço de fim de ano para você, né? Foi, assim, bem na hora que eu falei assim, eu vou estudar para o AB. E aí, eu já peguei e vi o Estratégia OAB lançando. E eu falei assim, eu vou ganhar uma bolsa dessas. E fui comentando. Muito bom. E, inclusive, né? A gente até teve essa entrevista agora, essa conversa agora, por causa do Instagram, né? Do Estratégia OAB. A gente viu lá seu comentário, elogiando, claro, o nosso serviço. E a gente falou, meu, não dá para deixar passar essa pessoa. Vamos conversar. Então, a gente já imediatamente te trouxe para cá. Você consegue ver, então, que o Estratégia tem parcela nessa sua aprovação? Você acha mesmo que foi um diferencial para você passar? 100%. Sabe por quê? Porque a minha única preocupação era sentar a bunda na cadeira e estudar. Porque tem as trilhas. É só deixar de preguiça sentar na cadeira, porque o Estratégia OAB te dá tudo na mão. Te dá tudo na mão. Ele te dá a trilha, fala o que você tem que estudar, a hora que você tem que estudar, a lei seca que você tem que ler. Ele dá, olha, simulado, todo domingo você tem. O site de questões está lá. O único trabalho que eu tive foi de sentar e estudar e aprender. É que muitas pessoas têm dificuldade, quando estudam sozinhas, dessa disciplina, né? De você criar uma rotina, de você saber por onde começar, que caminho seguir. Então, às vezes, o Estratégia não é nem só pelo material, mas pela ajuda em todo esse processo, né? De organização e de falar quais passos você deve seguir, né? Então, acho que isso também ajuda muita gente, claro, além dos materiais, né? Nossa, as trilhas são maravilhosas. Tem a trilha de 100 dias, tinha a de 90 na minha época, tem a de 60, tinha a de 45 e tinha a de 30. Então, assim, dava para escolher qualquer uma. E a atualização é direta, é atualização direta, nada fica desatualizado no site. É vídeo, é lei seca, é questão lá. Tem tudo lá, tudo. E, ô, Hanna, você já contou um pouquinho, né, do início, que você estudava matemática, não tinha o dinheiro, né, para fazer, e aí só quando conseguiu bolsa é que você realmente foi para a área do direito. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua área, né? Como que você escolheu, você já falou dos seus familiares também, mas fale um pouquinho mais da área em específico para a gente. O direito, para mim, hoje é tudo. Para mim, eu sou apaixonada. Eu estudo numa faculdade maravilhosa também, eu gosto bastante. Eu consegui o estágio também no Ministério Público, que hoje eu consigo trabalhar na área também, ter um aprofundamento. E é uma área que é bem visada, né, porque te dá um leque bem grande de oportunidade, de concurso para advogar, como professor também universitário. E o direito não é só um curso para você exercer a profissão, é um curso para a vida, né? Você estuda todo o ordenamento jurídico, querendo ou não, toda pessoa, ela vivencia o direito na sua vida, no seu cotidiano. Então, eu acredito que o curso em si já ajuda muito nas relações pessoais e interpessoais a todo momento. Eu acredito que o direito é fundamental na vida de qualquer ser humano. E compreendendo isso, a gente tem uma convivência e sociedade melhor, né? Ai, lindas palavras. Excelente. E eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para as pessoas que estão assistindo a gente, que de repente ainda estão com medo, né? Pensam em desistir, precisam daquela forcinha para continuar. Então, eu queria que você deixasse a sua mensagem motivacional para quem está assistindo a gente para continuar lutando e não desistir dos sonhos. Eu só falo que vale a pena estudar, porque todo o esforço, todo o estudo é compensado depois. Eu estava conversando com a minha chefe esses tempos atrás, a Camila, um beijo para ela, que aqui a gente, onde eu moro, é meio complicado, porque eu engravidei cedo, com 16 anos, casei cedo também, e não é fácil para uma mãe aqui no interior estudar. E eu acredito que Deus tem planos na nossa vida que a gente não imagina, porque eu consegui uma bolsa de estudos pelo ProUni e depois eu fui presenteada com a bolsa do Estratégia também para eu conseguir a aprovação no exame de ordem. Então, eu vejo que Deus tem uma grande participação em tudo isso. Sem ele, eu acredito que não estaria aqui hoje dando essa entrevista também. Eu tinha tudo para não estudar, eu tinha tudo para arrumar, me desculpa, mas eu consegui. Eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, pelo contrário, eu sou procrastinadora, eu tenho muita dificuldade para aprender e se eu conseguir passar no exame da ordem, eu tenho certeza que qualquer outra pessoa com esforço e dedicação também consegue. Muito obrigada, Hanna, então, por todas as suas palavras. Eu tenho certeza que, assim como você já assistiu muitas entrevistas, vai ajudar você também, vai ajudar outros alunos, outras pessoas a usarem isso de força para se inspirarem para prestar concursos, para estudar bastante, para não desistir. Então, muito obrigada realmente pelas suas palavras. Muito obrigada também a todos que acompanharam até aqui e a gente se vê numa próxima. Até mais. e aí A CIDADE NO BRASIL